Música Autorizado, bola rolara pela direita, o chute cruzado, o Deivão Papel ali mais de pivô, vamos ver Olha o Eder, protegeu o dominó, bateu pro gol, o Anderson Galera já participando, Jefferson Olha o Jack chegando, chute cruzado, jogou pra fora Partiu Gugu, passou, Daniel, pé direito, ajeita pro meio, chute pro gol, o Deivão É, de volta de lesão, né Lançamento longo, lindo lance Deivão, dominou, ajeitou pela ponte Henrique, bateu GOOOOOOOL Do Jack Ele na bola, Deivão no gol, autorizado, partiu Tatinho pé direito, bateu na trave Olha o lançamento do Corinthians, chegou no gol de empate GOOOOOOOL Do Corinthians Tentou a jogadinha, lindo lance, clareou Ainda ele engatilhou, bateu pro gol, Deivão Dona Anja Olha o chute cruzado GOOOOOOOL Do Jack Rodriguinho Veio o chute cruzado no toque de cabeça GOOOOOOOL Do Jack E a equipe do Jack Enquanto o Deivão tá fazendo mais um milagre Ganambarro Levy Daniel, japonês Levy, bateu pro gol Na trave De novo o Levy, na direita Bolão, Tatinho, bateu cruzado Deivão Japonês, ó Tatinho Levy Bora, tocado, pro gol GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL